É isso aí, aqui agora estou fazendo um passeio pela parte histórica do Porto Seguro, a cidade histórica. Igrejinha ali de São Sebastião. Está bem tranquilo aqui, vazio, fora de temporada, gente. Vamos aí, continuando aí. Aqui tem um mirante top. Deu mais um lá atrás. É isso aí. Agora estou aqui no centro da cidade histórica. Tem ali a igreja, o museu. É o marco do descobrimento ali no meio. Cidade-se aqui. Aqui é o mirante, senti. Mirante. Porto Seguro. Mirante. Olha, uma vista aí bacana. Vem lá. Oh, maravilha. Aqui, bem no centro aqui da cidade histórica. Aqui está a conversa do mirante ali. Mirante máximo. Vá. É isso aí. Vá. Vá. Agora eu acho que ele... Com a cidadezinha do interior, sabe? Que é o interiorzão brabo. Vá. 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 É isso aí que é o farol da cidade histórica de Porto Seguro. O famoso farol. O vilarejo histórico. Hoje eu tirei o dia para vir cá. Na verdade é a tarde. Olha o bichão aí. Olha o bichão. Olha o bichão aí. Olha o bichão. Tem um mirantezinho também. Pessoal amarrar as cintinhas aqui. Olha o bichão. 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 O bichão e tal. Vai até lá na frintona. Até do Pado. Olha o bichão. Tem uma perada do mirante. Olha o bichão. Olha o bichão. Olha a perada do mirante. Olha o bichão e tal. Olha o bichão e tal. Música Música